Olá gente, boa tarde. Tô aqui com os galhos da soya da guabiraba, veja só o jeito, me conheci. Olha bem direitinho, a soya fica bem novinha. Olha pra você ficar conhecendo, aonde tiver, você saber que é o pé de guabiraba. Aí ó, aí esse chá dessa folha guabiraba serve pra graxite, ela pode tá forte como for, o remédio é esse. A gente bota esse tanto aqui, um copo de água, aí você faz o chá, fica bebendo, aí você fica curado, você toma assim uns 5, 6 litros de chá da folha guabiraba, você vai ficar bem bozinha da sua graxite. Então se você fale pra seu pai, mãe, irmão, os primos, sobrinhos, seus amigos, seus colegas, você fale que esse aqui é muito bom, porque não tem outro remédio pra acabar, só faz aliviar, porque você sabe que o remédio de botique é assim. Mas isso aqui não, é as medicinas de Deus, é um remédio natural, faz mal a ninguém, e cura de verdade, você vai ficar bem bozinha da graxite, porque você sabe que é muito ruim as dores na boca do estômago, né? Muito ruim, ninguém pode comer nada, porque o problema da graxite é muito grave. E eu vou colocar no fogo esse copo de água com essas folhas, vou botar aqui dentro, ó. Aqui, a água já, ó, a água tá dentro. Tá dentro, vou botar pra ferver, aí, pelo amor. Vou deixar vinha a você, aqui, ó, já tá pronto. Cozificou. O amarelinho tá aí, ó. Eu vou esfriar um pouquinho pra me beber, pra vocês verem, né? É de verdade. Vou esfriar essa aqui, meu Deus. Já vou, vou beber pra vocês verem, ó. Como é de verdade. Tem um gostinho meio assim, quase assim, atravosinho. Mas é porque você sabe que é o chá, né? Tem que mudar o gosto da água. Então, se você passa mesmo esse chá e tome, ele é muito bom pra esse problema. Você sabe que esse problema é caroar várias pessoas que não tem. Eu espero que vocês digam pros seus amigos, conversem, espalhando a conversa pras outras pessoas. A gente precisa dessa ajuda de vocês, certo? Amigos. E até a próxima, até amanhã, se Deus quiser.